Ou o que ela falou, quem critica é quem tá no sofá fazendo nada. É, mano. Os caras ficam falando, ai, esse Brasil, beleza, esse Brasil, o que você tá fazendo, arrombado, pra mudar alguma coisa nesse Brasil? Porra nenhuma, mais um merda aí, então, vamos dizer assim. Mas, artista já falou de você que você era perna e pá? Já, mano, já, já falou que eu sou perna, já foram me expôs na internet, tá ligado? Eu vi aí na maior boa vontade em 2019, antes de mim, tinha que mina que tava tocando nos fluxos? Não toca. Então, caralho, eu vim abrindo as portas na maior boa vontade, aí o povo copia, além de copiar, fala que não copia, tá ligado? Ainda mete o pau em mim pra ganhar hype na internet, não sei o que tá acontecendo, entendeu? Aí depois fala assim, não, além de falar de mim, fala que eu não incomodo e que não quer fazer fit comigo, tá ligado? Beleza, já que eu não incomodo e não quer fazer fit comigo, tá falando do meu nome por quê ainda? Tá falando do meu nome por quê na internet, tá ligado? Ninguém chuta cachorro morto, eu acho assim, não é? Porra, já que eu não quero gravar comigo. Mas, tipo, você chegou na pessoa, a pessoa não quis gravar com você? Não, essa pessoa já eu vejo, eu pedi pra gravar comigo. Ah, tá. Só que eu não quis gravar porque ela plagiou uma música minha. Tá. E fala que não fez isso. Mas, enfim, não veio o caso. Só tô contando porque ela tá indo nas redes sociais abrir a boca pra falar de mim. E fica falando ainda que, tipo, ah, eu não quero gravar e que ela não me incomoda em nada. Já que eu não te incomodo, para de falar do meu nome nas redes sociais. Entendeu? Porque, tipo assim, ela não me incomoda. E desde quando eu tô indo nas redes sociais falar dela? Tô falando aqui agora. Então ela incomodou. Não, incomodou agora porque, porra, viado, tô parecendo um milho na boca? Aí tá foda, né? Então já tomo seu salve aí. Pelo menos é um recado. Se quiser conversar comigo perante alguma coisa, não vai na internet. Tem eu pessoalmente. E se quiser sorrir? Isso. E se quiser sorrir, vai no dentista. E já que me conhece desde as antigas, já que ela fala assim perante a todos os lugares, sabe como que funciona, né? Quer conversar comigo não é por internet, é pessoalmente. Tem moro? Porque eu sou mulher pra conversar pessoalmente, não pra expor. Pra ter zilhões de gente, zilhões de haters, cada um dando opinião. Entendeu? Opinião é igual o cu. Cada um tem o seu. Então já que ela quer uma opinião reta e concreta, vamos nós dois conversar. E é isso. Eu até assustei. Se eu fosse você, eu dava um salve. Chamava no direct aí. Falou, menina. Mas não vai chamar não. Não me acrescenta em nada. E se chamar vai ficar no vácuo. Ela tem a resposta na ponta da língua. Ó, se quiser conversar comigo, vem pessoalmente. E se me chamar não vou nem responder. Não, falei pessoalmente. Você tá falando que vai chamar no direct? É, ó.